O negócio aqui é arrochado, meu irmão, e não para não. Depois vamos dançar mais ainda com o meu amigo Leandro Romano, o galã das vaquejadas. É o cara, tá na moda, vai! Carvalho, vai! É o raqueiro Leandro Romano, voltando pra desse lugar. Um carro abandonado, pelo dono desprezado. Um largado em um cercado, sem ter nem o que comer. Ou relixava por detrás de uma ponteira, Talvez lembrando das carreiras que ele dava atrás de gás. Eu vi um cavalo abandonado, Pelo dono desprezado. Um largado em um cercado, sem ter nem o que comer. Ou relixava por detrás de uma ponteira, Talvez lembrando das carreiras que ele dava atrás de gás. Nosso e moço, por favor, não abandone, Aquele que lhe deu o nome, Infamando e bom vaqueiro. Hoje em dia está velho acabado, Os seus cascos estão quebrados, Então, tipo que o que faz de um lugar. Oh, 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 oh! Ei, 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 ei... Você que lhe deu o nome, Você que lhe deu o nome, É o que você está no canadão, Que lhe deu o nome, Seu casco está no canadão, Nós, você que lhe deu o nome, Os meus cascos estão quebrados Porque foi o seu brinché Olha o tchê-tchê-tchê Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, que gostou, vim, dá tchê-tchê-tchê Obrigado gente Que maravilha, cara Você me deu uma ideia muito boa hoje Nós já lançamos aqui Nível nacional O galã do romantismo Do brega do Brasil O cara é bom pra caramba Lá de Alagoas Agora tá vindo o galã da vaquejada Vamos encontrar outro galã De algum outro movimento Pra gente fazer o movimento dos galãs, viu? E aí vai ser sucesso, eu tenho certeza Você desavisou hoje? Claro, Frank Eu quero agradecer a você pelo carinho do seu programa Que a gente sempre acompanha lá na minha Bahia Aproveitar aqui e mandar um abraço pro pessoal Lá de Capim Grosso, na Bahia Bahia é maravilhosa Mandar um abraço ao meu amigo Galã Grande parceiro Galã tá aí, ele veio hoje curtir Eu curto demais esse programa Inclusive falando de Bahia Eu me casei com a moça da Bahia Foi mesmo, cara Eu também estou um baiano de coração Na Bahia tem coisa boa, não tem fé Tô sabendo que o nosso programa Tá de grande audiência lá O mês de junho Eu estou quase todo cantando na Bahia Várias cidades da Bahia Já tô sabendo E Picuí no São João Tem Bom Jesus da Lapa Esse programa é isso É o Brasil Essa mistura de cultura Essa diversidade toda aí De cultura brasileira Canta pra essa galera Tá todo mundo aí Vamos lá Essa é a maçora Leandro Romano É o vaqueiro Leandro Romano É o seu lugar A alugação Traga mais uma gelada No som bombote atuada Mais bonita do CD Eu vou sofrer Minha casa na bebida A mulher da minha vida Eu acabei de perder Você não vê Sou louco por Isabel Só lembro do jeito dela Gente, não posso esquecer Eu vou sofrer por você Mulher de gado Eu estou apaixonado Não sei mais o que fazer E se você só quer Debaixa de mim Dessa solidão sem fim Não suporto mais sofrer Quero dizer pra você Mulher querida Que no decorrer da vida Você vai se arrepender Bora, vaqueiro Segura o tia 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 Vá, chuva, velho, vai E se você não quer mais me procurar Só me fazendo chorar De bar em barro, bebê Quero dizer pra você Mulher malvada Rainha das vaquejadas Eu vou esquecer você Sei que não é Como eu ando preocupado Sem você Tá do meu lado Aumentar Mas me sofrer Eu vou beber Durmi a noite no chão Pra ver se essa paixão Um dia posso esquecer É paixão demais 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 Quero dizer para você Isabela Você é bonita e bela Me apaixonei por você Quero beber Quero beber E a noite Sei vou dormir De tanto pensar em ti Dormir sonho com você E essa canção Ofereço a Isabela Que me apaixonei por ela Rainha meu bem querer Não sei porquê Me maltrata tanto assim Tudo é fácil pra mim Difícil é esquecer você É paixão demais